Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só riu um pouco, né? Saiu na era dele! Cora! Pula a boca. Ai, não, 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 não. Tá bom assim? Elimine os dois antes que cheguem a Hong Kong. Corre! Promete que vai me soltar. Você não está em posição de negociar. Promete que vai me soltar. Temos que cantar pra passar. É uma tradição. Canta alguma coisa. Hein? E se eles contrataram você pra trazer outro cara branco de volta? Somos todos iguais. Tchau. 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 Tchau.